Fala aí galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é a Patrícia Prado, sou designer de interação aqui no Ideativo Design e hoje eu queria compartilhar com vocês uma ferramenta muito legal, que é o Lottie. O Lottie é uma biblioteca do iOS, Android e do React Native, que renderiza as animações do After Effects, tá? É uma ferramenta criada pela galera do Airbnb, que utiliza um plugin chamado Body Moving, que é instalado no After e que ajuda a exportar essa nossa animação num JSON, tá bem? Então assim, como todo compilador automático, a gente sabe que o Lottie também tem seus problemas, tá? Então assim, ele não é as mil maravilhas, como a gente gostaria que fosse, mas ele ajuda sim, é um ponto de partida pra gente conseguir colocar as micro interações e motions nas nossas interfaces, tá certo? Então eu vou mostrar pra vocês um passo a passo de como instalar esse plugin, o Body Moving, no After Effects e como exportar as animações em HTML, JavaScript, JSON e por aí vai. Beleza galera? Então vamos lá. Primeiramente a gente tem que acessar essa página do Lottie, tá? Que é a página do Body Moving, desculpa, que tá no GitHub, nesse link aqui, github.com barra bodymoving, barra bodymoving, tá? Vocês vão descer um pouquinho aqui embaixo, ele tem um passo a passo, tá? Eles oferecem um passo a passo, mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho diferente, que foi de uma forma mais fácil que a gente conseguiu aqui de instalar. Então a primeira coisa que a gente fez foi adicionar o plugin Body Moving no nosso pacote Adobe. Então assim, clicando lá, a gente vem aqui pra página da Adobe, página do Addison do Adobe, e a gente vai adicionar o Body Moving no nosso produto, beleza? Então aqui a gente tá no nosso produto, já adicionamos o plugin Body Moving lá, aí a gente vai voltar pra página lá do GitHub e vai pegar o segundo link, que é o iScripts Body Moving, tá? Esse aqui, que a gente vai ter que fazer o download do plugin em si, então aqui a plataforma vai ficar mais ou menos assim, vocês vão adicionar aqui, e a galera do iScripts vai mandar pra vocês um link pra fazer o download desse plugin. Tá certo? Depois disso, vocês voltam lá pra página do GitHub, e por fim vão fazer o download do ZXP Installer, tá? Do iScripts também, então assim, quando vocês clicarem lá, vocês vão vir pra essa página, e vocês vão fazer o download aqui do aplicativo que vai ajudar vocês a instalar o Body Moving. Beleza? Então assim que vocês fizerem o download, vocês vão pegar o arquivo, opa, desculpa aí, é aqui em Downloads, vocês vão instalar o lote abrindo primeiramente o Installer, tá? Aquele que vai ler o Body Moving, um plugin, aqui a gente já tem ele pronto, né? Mas vocês vão abrir o Installer ali, vão dar um Command-O, ele vai, quando vocês abrirem a primeira vez, ele vai dar um passo a passo pra vocês seguirem, tá? Não se preocupem, é bem tranquilo. Vocês vão dar um Command-O e vão procurar o plugin Body Moving, ZXP, tá? E vão clicar nele e adicionar. Quando vocês incluírem ele aqui, dar um Open, ele vai fazer a instalação já no After Effects, e vai ficar dessa forma aqui, ok? Depois dessa configuração toda, vocês podem abrir o After Effects. É bom lembrar, tá? Que é todo esse processo que eu acabei de falar pra vocês, o After tem que estar fechado, ok? Então tá, assim, depois de instalado e tudo configurado certinho, vocês vão abrir o After Effects. Aqui a gente já tem um modelinho de animação pra exportar, pra vocês verem. Então assim, ele foi feito num tamanho pequeno e tal, então vocês vão ver que depois que a gente exportar, ele vai ficar com uma resolução um pouco ruim. Porque também ele foi exportado em PNG, e a gente usa mais SVG agora na internet, né gente? Então a gente pode perceber que compiladores automáticos sempre tem os seus probleminhas. Então é bom, depois que a gente exportar aqui, voltar lá e dar uma olhada no JSON, como que tá, ver como que tá os códigos lá e tal, melhorar, trocar os PNG pelo SVG e por aí vai, tá certo? Então aqui ó, a gente vem em Windows, depois da animação pronta, a gente vem em Windows Extensions Body Moving, ok? Então ele vai abrir aqui o plugin, a gente já pode ver que ele tá preparado aqui. Aqui ó, então eu vou voltar aqui, vou selecionar a pastinha onde eu quero que ele salve, tá certo? Então botão share.com, não tem nada selecionado. Eu preciso entrar em Settings ali também, ver se tá tudo selecionado, tudo certinho aqui. Tá tudo certo. E eu vou renderizar. Vocês podem ver que ele tá renderizando aqui, salvando e tal. Render finished. Então aqui a gente vai acessar a pastinha que tá as informações, a gente vai ver que como todo compilador, como eu tava falando pra vocês, ele tem seus probleminhas, né galera? Então assim ó, o movimento de clap, que é aquele de abrir e fechar que tava rolando ali no After Effects, que é esse aqui ó, ele não foi criado. Então é bom a gente voltar lá, que é esse clapzinho aqui ó, não rolou no lote. Então a gente tem que refazer ali esse trechinho aqui, tá certo? O resto tudo renderizou normalmente. Outro problema também que a gente encontra é que ele foi feito com PNG, então tá todo serrilhado e tal. Além disso gente, o código que rola ali, o código que o JSON compila, não é um código muito amigável. Então assim, quem desenvolve aí, quem entende um pouco de front-end, sabe que precisa dar uma reforçada lá, dar uma reestruturada nos códigos de compiladores, tá certo? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, é uma ferramenta que ajuda no desenvolvimento, ou pelo menos na prototipação das interfaces, né? Talvez não seja a versão final, mas ajuda já na prototipação e espero que eles consigam melhorar alguns probleminhas ali que a gente encontrou, pra que a gente consiga utilizar essa ferramenta com mais frequência, né galera? Pô, ia ser muito legal a gente poder fazer as nossas animações e já ter o código compilado ali pra galera do front-end poder utilizar, né? Então tá certo galera, valeu, um abração aí, aproveitem o vídeo, qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem enviar pra gente aí, que a gente vai ficar de ligadão, beleza? Falou, valeu galera, vamos que vamos!